Oi, boa noite, tudo bem com você? Eu tô vindo aqui pra dizer o seguinte, ó, fui convidado pra confraria do vinho o Márcio, que é um especialista em vinhos, conheceu o Márcio no restaurante de Nassia, tá? Hoje ele me convidou pra confraria do vinho, degustação de vinhos, e eu vou mostrar pra você. E o evento tá acontecendo aqui no edifício Dallas, do Campolim, a loja do Márcio aqui, ó, Trevino. A degustação do vinho tá acontecendo ali, com vários convidados. Vamos ver o que o Márcio tá falando ali. Prazer mais uma vez em ter vocês aqui. Pra quem tá vindo na primeira vez, sejam bem-vindos. Espero que gostem da nossa confraria, gostem da nossa degustação, né? Na harmonização que tem também aí, tem coisa bem legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Chile, né? E algumas particularidades do Chile. A gente não vai entrar profundamente no Tijuana, mas a gente vai explicar um pouquinho pra vocês entenderem a degustação que a gente vai fazer hoje. E depois, se vocês quiserem, também a gente faz curso básico de vinhos. Daí a gente vai mais profundo no negócio, pra gente conseguir distinguir um vinho de outro, principalmente na degustação. Fá! 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 Vou deixar esse pessoal terminando o jantar e agradecer ao Márcio pela participação aqui. Um abraço! Tchau! A gente se vê! Tchau! 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 Obrigado.